Música Fala galera beleza? Koveuski Aqui mais uma Gameplay Vai achando Que é só Koveuski que não faz combo Vai achando Que é só Koveuski que não faz combo Vai 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 achando Vai achando Favorável galera Beleza? Bem tranquilo aqui Eu Koveuski gravando mais uma Gameplay agora nessa surubala Muito louca aqui Tá muito doido Eu não gosto de jogar na verdade esses tipos de sala Porque é muita suruba Ó, já ganhamos um, já ganhamos um Vamos levar o próximo, quem que é o próximo? Não gosto, é muito suruba A bagunça é muito alta Entendeu? Não custo não Você tem que Tem que acostumar a jogar assim né? Tem que jogar o Rei do Alejo também Bora lá Faquinha? Não Fire Você vai morrer Meu Deus, para de papar É foda, você é minha geral aqui Eu ganhei mais assistência nisso aqui ó Nossa, agora é um doentão que eu não sabe jogar K12 do capeta Peguei aqui Ó, o segundo Também é um, double, double Double Ai Filha mãe Meu termite, multite Cara, eu vou morrer só com granada Não se afobem Mas... Esse cara veio do Rei da Granada Eu vim de padrão, pô Nem vi que era com granada e vim de padrão Ó, sacanagem isso Início da rodada Puta que pariu Mas é isso aí galera Eu não oculto não Mas... Bora tentar Aqui, tamo aqui de Dual Aquela Dual linda Que nós ganhou Sete dias Pô, eu mato um De trocento os negros eu mato um Meio um na faca já me mata Ih, errei essa Made Misa Lazarenta Oi, oi, oi Que suruboia Vamos sair daqui correndo Tuts E a Snake T2 Que eu acho Uma das melhores armas SMGs Lógico Por que que você acha melhor os armas? Eu acho melhor a P90 A P90 TR da Viper A P90 sei lá das quantas Multikill, Multikill, Multikill Mas... É o seguinte galera Pensa numa arma que dá HS Pensou? Pensa numa arma que dá HS Rápido Fácil Tem uma rajada incrível Pensou? Pensa numa arma que tem rajada É rápida Tem dano É linda Pensou? É Snake É ela Ó, 11 kills Vem, double Vem pro double Revenge, otário Revenge Eu vou calar até minha boca É... É piscar e você morrer com uma granada Piscou e morreu com uma granada É desse jeito agora É moda É moda, moda Olha Vem lá Vem lá Não dá pra... Nem pensar mas Pensou e morreu Ó, ó Ah, ah Dessa você não sabia Dessa estratégia você... Dessa estratégia você não manjava No double kill, Multikill É Multikill É Multikill É Multikill Nossa... Isso é corno Salve pela granada Essas... Essas estratégia... Esses caras não mangem Pode até ser o rei de Zalejo Mas... Estratégia eu ainda Tô no comando Vai falecer Faleceu 16 kills Que delícia Vou fazer uma continuação aqui na Junk Flap Porque o vídeo ficou pequeno Estamos agora de AT22 Que silenciador que eu acho que... Que putz que pariu A AT já tem um dano lazarento Você coloca o silenciador pra ela ficar... Com... Com... Baixo recuo Ó, lá Puts, mano, cê é louco E... A Snake de novo A Snake é linda pra dadel mano, na moral Eu não achei necessário a vinda dela, na... Da... Da... Da Hortus Então eu trouxe a Snake também E a... AT22 Double kill Beleza Vem pro Muti Vem pro Muti Peguei o Sanguinho Mania feia, mano Eu tenho essa mania feita Morre, menino Ela vai morrer agora A pistola A pistolinha agora Single Single de 3 tira Isso aí, GG Tem mania feia de... De... Tipo Acaba de matar um Já quer recarregar Saca É mania feia, pô Cinco Vamo Vamo double Ah, mano É... Podia colocar assim também, né Eu vou colocar o nome do vídeo Versus as... As granadas e os homens... Os homens bomba e o... E os spec Porque até agora Na outra furuba Foi os homens granada Nessa agora É os homens spec Eu vejo um homem de... Torrente aqui Eu devo morrer por cima de torrente Eu devo morrer por cima de torrente Vou brincar, pô Foi mal, hein galera O hack entrou Ele lagou geral aqui, pô O bicho lazarento Aí, ó Levou o kick, caixinha Jogada de mestre Pegar caixinha Pra mim quem pega caixinha Sem preconceito Sem nada Sem medo É uma jogada de mestre Esse cara faz isso Ai falece, hein Olha, olha que sacana Ele pula, dá um tiro e acerta Nice, demais Nem mira um cara desse Eee... Tá voando, é menino Tá vindo do céu Nem anjo não, rapaz Toma Toma esse lote aí O que que eu falei? Essa arma é a rainha do lote, pô Não tem como Minha taxa de HHS até aumentou Jogando com ela Aumentou, pô Aumentou 3% caramba Eu aguento bastante com ela Ó, ó A jogada de mestre Essa jogada de mestre aí É como diria o Nick Golpe do Dragão Neogrelvino Ninguém conhece, pô Ninguém conhece É das antigas Bastante antigas Muita gente fala Nossa, ele é doente Mas como você é doente? Eu vou matar ele, ó Porra, mano Essa arma desse jeito Que esse lance é muito louco Eu pego o cara de costas E dou o HHS Cara agachado Balavara até a cabeça do maluco Me dá susto não, colega Sai de minha frente O maluco vem pra minha frente Putz, que susto Vamos tentar Ninguém vem na granada Ninguém Ninguém Olha, olha, não morre Spec Nem mil de vida Aí, ó Agora vem o Nick Na granada Olha a torrente Torrente com uma no chão já lá Olha lá Nego de respawn Olha foda Mais uma torrente Olha foda Olha, olha Quatro Nego Olha Olha Quatro Nego Olha Nossa que Olha Nossa que suruba foi essa Essa aí Foi Tensa Viu Toma Olha lá O cara dessa Foda Cê la louco Lia vim pra multi Tch Cê la louco Tch Vamo tá com a granada Nossa, agora lagou geral aqui mano Tanta granada que lag foi monstro Olha esse pego, olha lá Ele não morre mano Não morre Nego Caminharom Pô, não vou falar nada de nego que a minha arma, esses lixeiros, hein, vou pegar minha arma, puta que pariu, uma jogada de mestre, ninguém mais dessa jogada, vou falar nada dessa jogada não, pô, foi boa, mas os cara parece que adivinhou tudo, puta que pariu, ave maria, só explosão, o cara voa mesmo, um kill, vem, vem pro double, pode vir, eu deixo, sei o que você quer, você fica até na vontade, pô, A granada, a granada fora, boa, vamo ver que, não, pô, caramba, fica quieto, cara, nossa, olha, olha que head linda, ih, vai falecer, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, porra, mano, de novo esse time de granada, quando não é spec a granada, é linda demais isso, double kill, isso aí, o granada hoje tá fazendo sucesso, de padrão, imagina a gorda, era pra ser multi, não entendi essa, O cara não é F7, malandro, jogada de mestre, olha lá, ninguém é essa, essa jogada de mestre, pô, A jogada de mestre, isso aí, ó, Vamos ver aqui, não, não, vem cá, ah, vem, faleceu, já era, ah, nice, olha lá, outra torrent, pô, pô, eu só tenho nego de torrent, ó, meu time tá ganhando, tá ganhando, ó, eu ajudando meu time a ganhar, vai morrer, Porra, o maluco não morre, mano, na moral, spec, agora tá difícil de morrer, puta, 80, 76, dá pra ganhar, vai morrer, morreu, Nossa senhora, que truba de spec, mano, tá igual do granada, na moral, morre, nossa, agora o granada é spec, na moral, vai dar certo, não, não vai dar certo, Ah, foda hoje, Ah, no cantinho, escondidinho, é o spec, morre, morre, meu filho, ah, não, cai, que sacanagem, ai, que sacanagem, Cara, virou me matando, nunca vi sacanagem, mano, Tá bom, nosso frag tá até razoável pra uma suruba dessa, Dá uma assistência de novo, caramba, Caralha de novo, hein, Olha, outro red lindo, Nem tem explicações, isso é a lenda mesmo, hein, dream lenda, isso é a lenda mesmo, puta que páreo, ó, nem tem explicações desse chs, Nossa, a tela chega de gêmeo agora, tanto que a suruba tá louca, Não time, vamos matar, pô, deixa os caras virar não, vamos, ó, eu vou ajudar vocês, ó, tô ajudando, ó, levei um, mais um, Double kill, ó, tô ajudando, pô, ajudei, tô ajudando, ó, é só ganhar agora, ó, é só ganhar, é só ganhar, é só ganhar, bora ganhar, bora ganhar, eu quero ganhar, bora ganhar, eu quero ganhar, Essa, essa é a nossa chance, morre, irmãos, olha aí, o cara, ah, spec, tinha que ser spec pra morrer, eles morrem pra mim e morrem pros outros caras, puta que páreo, Não sei se você esqueceu de dar o seu like, clica no botão do gostei, dê o seu like e ajuda o canal, valeu, se você não é inscrito no canal, se inscreva, Porque é sucesso, não perca também os próximos vídeos que terão, só acompanhar o canal, essa é mais um lá, partida no Gameplay, Continuação das séries que estamos fazendo, e vamos fazer mais, partidas oficiais, não percam, é nóis, falou, até a próxima. E aí galera, obrigado, valeu, falou, até a próxima Gameplay.